Fala meus amigos do YouTube, pra vocês que acompanham o nosso canal PIX da Pesca vou trazer uma dica rápida pra vocês balancinho sem girador, vai ajudar vocês a economizar uma grana é um sistema bem bacana de se trabalhar, para de mão até mesmo um urinete, dá pra usar também esse esqueminha aqui vou estar trazendo essa dica pra vocês se inscreve no nosso canal, compartilha aí PIX da Pesca ajuda a nós aí, deixa o like e vamos gravar o vídeo aí pra vocês vou estar usando uma linha da LIGON 033 depois de vocês terem amarrado a ponta da linha aqui na vara que vocês vão usar, mede o tamanho da vara, deixa passando um pouquinho da linha vocês vão pegar a ponta da linha amarrada na vara já eu vou estar usando aqui o anzolzinho número 5, chinu que é o que a gente usa pra tilapia é o que abre menos, tem um 5 e um 4 aqui vou usar os dois números 5 anzolzinho chinu, número 5 com fisga vocês vão passar a ponta da linha as costas do anzol eu vou enrolar, dar uma enrolada assim, pega a linha e enrola desse jeito depois que você enrolou você puxa um pouquinho pra ficar mais apertado enrola até o final, deixa a perninha um pouco maior porque depois disso vocês vão, depois de enrolar, vocês vão pegar a linha e vão dar uma laçadinha assim aí enrola uma, duas, três vezes pega o anzol e passa nas costas da linha, no sentido oposto ao que você enrolou ó, vai ficar essa laçadinha aqui ó, tá vendo? puxa bem apertadinha vai sobrar essa perna de linha igual vocês viram no exemplo aqui ó vai sobrar essa perna de linha essa perna de linha aqui vai servir pra você amarrar com o outro anzol aí você vai escolher a altura que você quer deixar eu deixo um pouco próximo do outro essa distância mais ou menos se você quiser deixar um pouco maior, você deixa também eu vou deixar ele assina mais ou menos na mesma altura eu coloco sempre bichinho e massa que é o jeito que a gente trabalha na hora de pescar tilapa com várias mãos bichinho e massa, ou bichinho ou minhoca e massa também aí vai dar a escolha de vocês a massa que vocês forem usar aí se vocês forem usar ó, deu um nozinho amarrou a ponta deixa eu mostrar pra vocês como que fica fácil, 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 fácil vocês pausam o vídeo aí olha várias vezes se vocês vão conseguir fazer da primeira mas é um sisteminha muito, muito, muito funcionável vai ficar assim, né? no fundo da água, né? você coloca ou massa ou bichinho tanto faz em um, dois ou minhoca e é uma dica bem bacana espero que sirva pra vocês pra gente tá servindo a gente não tem que gastar dinheiro com girador e é um jeito fácil de pescar espero que vocês tenham gostado dessa dica é uma dica rápida, fácil a gente tá usando bastante nos pesqueiros tem funcionado bem funciona também no rio quando a gente pesca a gente coloca a chombada pra cima do snap tem funcionado deixa seu like aí compartilha o vídeo se vocês gostaram se inscreve no nosso canal e até a próxima, viu?